Eu não entendo mais E também não sei porquê A gente foi assim Ao forte pra esquecer O tempo já passou Mas ele está parado aqui Tudo que mudou Não muda mais o que eu fiz Mesmo de longe Continuei a te ver e te querer Mas de perto sempre eu Quento te convencer Que não é certo Salve eu Muito menos cedo Pode ser Tudo que eu poderia esquecer Vou tentar Vamos rir Hoje você ficou Pra me dizer que estava só Mas só estou eu Com tanta gente ao vão Para a ilusão Essa história de esperar Do dia pra dar certo Mas é que é bom, hein? Se só o medo nos parou Pra também não recomeçar E tudo que tivemos Não poderia mentir Eu queria ser Sonhador E esperar o final Talvez Mas a vida me acordou E agora estou aqui Esperando você Eu estou na zero Eu não queria morar Eu não tinha Eu nãoすごい Eu não sei Eu nem sei Eu não preciso Eu não sei Eu não sei Eu não sei Nova Nova Nova